Meus amigos, como vocês estão no dia de hoje? Tudo bem? Para todos que são novos aqui, meu nome é Francine e eu moro aqui nos Estados Unidos fazem 16 anos e eu criei esse canal para mostrar para vocês todas as minhas aventuras aqui. Então, hoje nós estamos concluindo a série da minha visita, da visita da minha família para a cidade de Branson, que fica no estado de Missouri. Eu atualmente moro no estado de Oklahoma, então essa é uma cidade turística que fica aproximadamente 5 horas daqui. Mas, no dia de hoje, a gente vai parar num aquário e museu que se chama Wonders of Wildlife, que fica na cidade de Springfield, em Missouri. Está aproximadamente 45 minutos ao norte de Branson e nós paramos lá na volta para casa. Então, eu quero que vocês me acompanhem e vai ser muito legal esse passeio. O ingresso para entrar nesse aquário foi aproximadamente 40 dólares. Ele varia um pouquinho dependendo do dia da semana. Eu acho que o preço inicial é 36 dólares, mas nós pagamos em torno de 40. E você tem o benefício de ver o aquário e também pode ver o museu. Esse foi um dos aquários e museus mais... Esse foi um dos aquários mais bem votados e escolhidos como um dos melhores aqui nos Estados Unidos. Então, realmente, vale a pena. Se você é novo aqui, bem-vindo novamente. Não se esqueça de se inscrever, botar um like no vídeo e compartilhar com as pessoas que você ama. Vambora! Gente, o que eu tenho para dizer hoje é que esse passeio vai ser imperdível. A gente vai lá, ó, nesse aquário em Springfield, Missouri. E vai ser uma visita incrível. A gente leu e falou com várias pessoas ali na internet que esse é um dos melhores aquários aqui nos Estados Unidos. Então, eu quero que vocês me acompanhem. Para todos que são novos aqui no canal, meu nome é Francine e eu moro no estado de Alabama. Alabama? De onde eu tirei isso? Moro no estado de Oklahoma. Fazem aproximadamente 10 meses. E hoje a gente deu um pulinho aqui no estado do lado que se chama estado de Missouri. Então, estamos visitando. E se você é novo aqui no canal, bem-vindo. E acompanha aqui, vai ser muito legal. Uau! Uau! Wow Nossa, você pensa do tamanho de uma pessoa Com certeza Uau, essa loja, gente Linda demais Que isso Uau E essa loja aqui, gente Como é que eu falei É para... E essa loja, gente Como eu falei Era para caça, pesca E de acordo A loja mesmo E aos outros mentirosos E aqui Nós vamos entrar No aquário Aqui, esse aquário Está aberto das 10 da manhã Às 7 da noite The wonders of wildlife E a entrada do aquário E a entrada do aquário E a entrada do aquário E a gente Essa é a entrada do aquário Abril No ano de 2017 Então já tem 5 anos Uma raia, filho Uau Peixe aqui, filho Veja ali, ó Peixe ali, vai Eles são rápidos Esses peixes Outra raia Sim Olha o narizinho Voltou ali, ó Aqui é o narizinho O narizinho Estou para o país. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tem um outro aquário gigante. Tchau, tchau. 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 E aí, meus amigos, aqui concluímos a nossa visita ao aquário de Springfield no estado de Missouri. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau, tchau. 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 Essa aqui é uma imitação da cabine do Roosevelt, olha o que diz, e aqui conta a história da caça dos búfalos, olha gente, que lindo isso, uau, olha esse aqui, que espetacular, olha a música, gente, aqui estamos visitando o Museu Nature of Wonder, ou Wonder of Nations, não me lembro bem o nome, mas eu posto aqui para vocês, e é um museu espetacular, a gente acabou de passar pela parte dos índios norte-americanos, vamos continuar, acompanha aí. Aqui são os animais empalhados, os lobos, aqui são os viados, aqui é um leão da montanha, olha esse aqui que bonitinho, esse aqui é o cabrito da montanha. Agora acabamos de ver os animais selvagens das montanhas dos Estados Unidos, e vamos para a próxima exibição. E aí 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 Mãe, você? Sim, Fim. Mãe, que loucura! 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 E aí, meus amigos, aqui concluímos o passeio no Museu Wonders of Wildlife, que é as maravilhas do mundo selvagem. Espero que vocês tenham gostado muito. Se você é novo aqui no canal, bem-vindo. Não esqueça de se inscrever e de compartilhar esse vídeo com as pessoas que você ama. Tá bom? Até a próxima aventura!